Um dos mais sólidos na educação superior do Brasil começou esse futuro há 31 anos. Primeiro, a Universidade Selma. E novos saltos vieram com o Unieuro, Unifamas, o SEUP e o SESUP. Ciência, Inovação, Pesquisa, Tecnologia e a vanguarda de linguagens interativas em mestrados e doutorados em graduações e pós-graduações no ensino presencial, online e semipresencial. Assim, avançam milhares de brasileiros, com os olhos no futuro e a mente plena de sonhos, trilhando novos tempos e novas maneiras de pensar. Grupo Selma. Novos tempos. Novas maneiras de pensar. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sou professora Adriana Letícia Goraiebe, reitora do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia e em nome do Grupo Educacional Selma e representando os reitores e diretores que fazem parte de todas as instituições do grupo, no qual destaca a professora Cristina Nitz, reitora da Universidade Selma, no Maranhão, professor Edson Zangrando, reitor do Unieuro, em Brasília, professora Gisele Melo, diretora do SEUP, em Teresina, Piauí, e professor Marcos Muniz, diretor do SEUP, em Palmas, Tocantins. Temos a honra em receber o professor doutor Davi Uip, médico infectologista de reconhecimento nacional e internacional que tem grande destaque na sociedade brasileira e é um dos maiores especialistas em doenças infecciosas do país. É com grande satisfação que informa a nossa comunidade acadêmica que esta será a primeira de uma série de palestras que o doutor Davi Uip gentilmente acertou em fazer para o nosso grupo educacional, compartilhando conosco sua vasta experiência e conhecimentos na área da saúde. Convoco todos os nossos alunos e professores a aproveitarem todos esses momentos que hoje se iniciam e que seguirão por algum tempo com toda essa interação importante do renomado professor Davi Uip. Certamente, todas as colocações e contribuições serão de grande valia em suas formações. Professor Davi, em nome do grupo seu, eu agradeço por ter aceitado o nosso convite. Este grupo atua há mais de 30 anos, formando com qualidade diversos profissionais. Tem tradição no ensino na área da saúde, cito os cursos de enfermagem, biomedicina, fisioterapia, odontologia, radiologia, medicina, com quatro escolas médicas. Aproveito também a oportunidade de destacar e agradecer a presença de todos os alunos da saúde, de todas as IEs do grupo Selma. Muito obrigada por estarem presentes. Este momento também foi pensado para vocês. E para mediar esta live, que aborda o tema cenário da saúde no Brasil, convido o nosso querido professor doutor José Márcio Soares Leite, médico, coordenador do curso de medicina da Universidade Selma. Professor José Márcio foi secretário de saúde no estado do Maranhão e atualmente é presidente da Academia Maranhense de Medicina. Aos nossos alunos, professores e participantes que nos assistem no canal oficial da Universidade Selma, informamos que todos podem interagir pelo chat, fazendo as perguntas, para que sejam respondidas por nosso ilustríssimo convidado. Professor José Márcio, o senhor está com a palavra. Muito obrigada. Obrigado, professora doutora Fabiana, por sua referência inicial à nossa pessoa, e dizer também da nossa satisfação imensa, da nossa honra, de termos aqui, compartilhando essa nossa live, o professor da Juib, que já foi destacado, espectologista de renome nacional, livre docente da Universidade de Medicina da Universidade de São Paulo, e o mestre de todos nós e de muitas gerações de graduandos e de ex-residentes seus em todo o Brasil. Doutor Davi, nós diretamente interacionamos aqui algumas perguntas para o senhor, dentro da sua especialidade também, de modo geral. eu começaria, me permitindo, lhe perguntar o seguinte, o senhor, além de professor da USP, um dos maiores centros de ensino médico no Brasil, é também um renomado infectologista. Foi secretário de Estado da Saúde de São Paulo, e eu, inclusive, tive a honra de compartilhar com o senhor, no Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde, Bonas, como secretário de Estado da Saúde do Maranhão. Nesse modo, eu lhe pergunto, com a sua vivência, com a sua experiência, com a sua visão, como o senhor vê hoje o sul do Brasil? Não sei se estou sendo devido. E, em complemento, como é que o senhor vê as perspectivas quanto ao futuro do SUS? E qual seria, na sua visão, um dos maiores problemas que o SUS enfrenta para a sua consolidação no país? Porque tanto o senhor quanto eu sabemos que se trata do maior programa médico social do mundo. Então, é a primeira pergunta que eu faço para o senhor. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a professora Adriana, o professor José Márcio, companheiro de longas jornadas há muito tempo, a todos os alunos, professores que nos assistem, e é um prazer imenso participar de uma atividade acadêmica do Grupo SEU. É uma honra, é a primeira vez que eu faço isso, e espero fazer tantas outras, podendo contribuir com uma experiência na área acadêmica, na área científica, mas também como de gestor público. O SUS é algo espetacular. De 1988, ele mostrou claramente nessa pandemia a sua relevância, porque ele fez algo que eu entendo fundamental. Ele fez com que o país não sucumbisse. Se nós olharmos o que aconteceu, inclusive em países tidos como desenvolvidos, França, Espanha, agora até a Alemanha, alguns locais dos Estados Unidos, esses países e grandes metrópoles sucumbiram ao coronavírus. pessoas não foram atendidas, pessoas não foram assistidas do ponto de vista respiratório, pessoas foram enterradas em vales comuns, e o SUS, ele deu sustentação para o sistema, que é um sistema universal, e qualitário, e o SUS é o SUS de todos, é o SUS do Brasil. Então, eu vejo o SUS, e milito no SUS há muitos anos. Eu fui funcionário público durante 40 anos, eu dirigi alguns dos principais hospitais públicos de São Paulo, do Cora, do Hospital Emílio Ribas, setores do Hospital das Clínicas. Então, eu convivo com o SUS desde os seus primeiros dias, e sei atestar o que era o Brasil antes do SUS. Algumas poucas classes privilegiadas tinham assistência, assistência pública. As outras, ou eram benevolentes, ou não eram assistidas. Então, o SUS conseguiu uniformizar esse atendimento. Muitos não se atentam, mas o sistema que atende a alta complexidade do Brasil é o SUS. É no SUS que nós fazemos os transplantes de órgãos, é no SUS que nós fazemos as cirurgias cardíacas, damos assistência aos pacientes mais graves. É o SUS que faz os grandes programas de imunização, nós estamos vendo a competência, bastou ter vacinas, e o SUS capilarizou isso rapidamente, está vacinando todos os brasileiros, o SUS é um sistema extremamente vitorioso. O brasileiro, muitas vezes, não entende a complexidade que é a saúde do Brasil. Então, nós temos a saúde, que é o SUS, que é a saúde de todos os brasileiros. Nós temos a saúde complementar, que é a saúde dos planos de saúde, dos convênios, também é importante, hoje deve estar atendendo 50 milhões de brasileiros. E a saúde via benevolência, basicamente, que é a saúde oferecida pelas santas casas. A maioria das cidades do Brasil, dos mais de 5.500 municípios, tem a sua santa casa, que presta benevolência com competência, também a todos os brasileiros. Então, o Brasil tem o modelo de saúde que ele é complexo. A par disso, nós temos a saúde privada, que é feita pelos hospitais privados, com ou sem convênio, mas também que ajuda no sistema de saúde. Então, essa forma de ver a saúde do Brasil é interessante, porque ela é muito abrangente, e o gestor, ele tem que ter conhecimento de como esse sistema funciona. Nós dois fomos secretários de Estado e nós podemos atestar a complexidade do SUS. Entender o SUS, as portarias do SUS, a demanda do SUS, isto não é para iniciante. Você tem que ter uma longa bagagem, você tem que ter uma carreira dentro do SUS, para você ser o gestor principal do Estado. Não menos importante são os gestores do SUS municipais, que é um papel relevante. Então, nós temos que pensar, pensar no SUS, tripartite, Ministério da Saúde, o SUS dos governos do Estado e o SUS dos municípios. Isto é algo realmente desafiador. entendendo que o SUS tem todo o mérito que nós já falamos, o SUS também tem que ser repaginado. O SUS tem problemas. E eu vejo hoje como o principal problema do SUS o financiamento. Cada vez mais o financiamento do SUS, via governo federal, tem diminuído. O orçamento que cabe à saúde, via Ministério da Saúde, ele é insuficiente para a demanda dos quase 230 milhões de brasileiros. Então, o que acontece quando você financia menos, tipo governo federal? E isto não é de agora, isto vem ao longo de muitos anos, esse desfinanciamento. Você onera estados e principalmente municípios. tem municípios no Brasil que põem mais de 50% do seu orçamento complementando o que seria de obrigação do governo federal. Outro fato que é muito importante é que já que você financia menos, você paga menos em despesas. Custa mais caro. Vou dar o exemplo de novo do COVID. O SUS remunerou o leito de UTI R$ 1.600 por dia. Isto foi maior do que normalmente é, para a média de R$ 1.100 a R$ 1.200. Mas insuficiente. Nós vivemos aqui este COVID, tanto do ponto de vista público, eu ajudando o governo do estado, mas também do ponto de vista de hospitais privados. Então, a diária de UTI de um paciente complexo como é o paciente COVID, que exige não só um sistema muito organizado, mas aparelhos de ponta, medicamentos de ponta, ele é muito oneroso e seguramente custa muito mais do que R$ 1.600 que é pago pelo sistema federal. Então, primeiro problema é financiamento. Segundo problema é informação. A informação ainda ela é, ela não é uma informação uniforme. nós não temos uma forma de acesso ao sistema que qualquer cidadão ao ser atendido no SUS, ele fica qualificado para ser atendido em qualquer outro lugar do país. Então, não temos ainda o cartão único do SUS. Isso é almejado ao longo das últimas gestões e ainda não foi conseguido. Então, tanto a informação de cadastro como o repasse de informação para tanto os profissionais da área de saúde como os pacientes ainda é algo insuficiente. Financiamento insuficiente, a informação ainda não adequada, muito seccionada e que precisa melhorar. Um outro problema que eu vejo no SUS é a história de remuneração. Para que vocês tenham ideia, uma consulta do SUS custa R$10,00. Nós sabemos que é uma consulta, que precisa ser uma consulta. É um problema de remuneração de procedimentos também muito abaixo. Outro fato que eu vejo no SUS, e eu tenho uma ideia claríssima sobre isso, hoje, médicos, os médicos são muito competentes, os profissionais da saúde são competentes, em qualquer lugar, no Maranhão, no Pará, Tocantins, em São Paulo. O que faz a diferença é a infraestrutura? Na minha leitura, deveria haver um grande complexo hospitalar, pelo menos regional. Como temos aqui o complexo hospitalar do Hospital das Clínicas, que tem mais de 20 mil funcionários, são oito institutos, e é onde centraliza as principais doenças do Sistema Único de Saúde, principalmente para aqueles que não podem pagar. Então, iniciando a conversa, eu elenco o grande método SUS, mas também as dificuldades e a necessidade de repaginar o SUS. Médico científico, que você tem autoridade que o senhor tem. Eu faria aqui uma segunda pergunta para o senhor, o Brasil e o mundo foram gravemente atingidos pela pandemia da COVID-19 sobre o prisma médico-social e econômico. Do ponto de vista epidemiológico, tivemos sérios problemas para operacionalizarmos as três diferentes fases para o controle da enfermidade, fases epidemiológicas, a saber, a contenção, a mitigação e a supressão. O senhor não acha que a atenção primária em saúde poderia ter tido um papel mais relevante no diagnóstico precoce da COVID-19 por meio de seu rastreamento, fazendo o teste de pesquisa do antígeno SARS-CoV-2, que é o teste rápido, e aí se confirmando, fazer o controle e monitoramento adequado desses pacientes, evitando-se, portanto, trabalhando precocemente, o seu referenciamento para uma atenção especializada, mas fazendo-a se necessário. Eu concordo plenamente com o senhor. A atenção primária é fundamental. A nossa atenção primária, muitas vezes, ela não é resolutiva. se fosse, nós resolveríamos seguramente 90% dos problemas da saúde do Brasil. Então, os programas de família são muito importantes. A atenção, as siglas são, já começa pelo problema de siglas. Eu nunca vi tanta sigla. É UPA, é AMA, é UBS. Então, o povo também confunde. Mas eu entendo que a atenção primária é absolutamente fundamental no sistema e muito mais numa epidemia da grandeza do Covid e do Sars-CoV-2. A saúde poderia ter sido mais resolutiva e nós deveríamos ter testado muito mais pessoas. Então, esse sistema de testagem foi insuficiente para o tamanho da pandemia. Quando isto ocorre, você onera os sistemas que estão para frente. O sistema secundário e o sistema terciário que envolve a alta complexidade. No final, o que acontece? O paciente acaba sendo a porta de entrada do sistema passa a ser o pronto-socorro. E aí, nós temos a gravidade. Você tem filas, tem dificuldade e não tem resolução à medida que deveria ser necessária. Então, esse sistema tem que ter essa atenção primária muito bem formada, muito bem conceituada, muito bem remunerada, para que possa ser o divisor entre a atenção primária e a alta complexidade. Tem algo acontecendo em um país muito interessante na saúde complementar. A saúde complementar, hoje, quando você olha a saúde complementar, ela está estabelecendo critérios do SUS. Saúde complementar, o que ela tem feito. Ela tem um médico que se responsabiliza por funcionários e familiares, que é a atenção primária. Quando ultrapassa desse início, que é um cone de entrada, aí sim ele é encaminhado para os ambulatórios e só o pico dessa história que acaba internações e hospitais. Então, a saúde complementar já percebeu e remunera melhor. E o SUS teria que fazer isso. O COVID demonstrou claramente essa dificuldade. A saúde primária muitas vezes não foi resolutiva. E aí entra uma outra conversa que eu acho que é importantíssima, que foi o aprendizado com a pandemia. Nós aprendemos. As pessoas me perguntam o que vocês erraram. Nós erramos, nós aprendemos. Epidemia você aprende todos os dias. Eu, pessoalmente, eu vivo epidemias há muitos anos. a primeira, em 1973, a doença meningocóstica, eu era aluno de medicina. Depois, a epidemia da AIDS. Aqui, nesse consultório, nós fizemos o primeiro diagnóstico da transmissão autóctone de um brasileiro para outro do HIV AIDS. Foi em 1982, publicado em 83. De lá para cá, passaram-se muitos anos e notem, nós temos medicamentos, controlamos a doença, diminuiu a transmissão, diminuiu a gravidade e nós não temos vacina para AIDS até hoje. Então, vindo em diferentes cargos, eu vivi grande epidemia. e a outra experiência muito marcante, eu trabalho em Angola desde 2002, sendo o líder da assessoria técnica ao governo de Angola. Também vivi em Angola muitas epidemias. Então, epidemia traz aprendizado. Não foi diferente nessa. O COVID é uma viremia, é uma doença viral, multissistêmica, tromboembólica, inflamatória, que complica com a infecção bacteriana. Eu vou dar um dado em primeira mão, nós vamos estar apresentando isto agora, no dia 12 e 13, no Congresso Brasileiro de Intectologia, mas no meu grupo aqui, nós vimos 1.900 pacientes com COVID. É um número assim, excepcionalmente grande. Desses, 1.900, 850 foram internados. Então, para um médico ver 1.900 pacientes, realmente, foi uma demanda estrondosa, é um aprendizado incrível. No começo da pandemia, nós desconhecíamos muito da imunopatogenia da doença. Nós desconhecíamos as formas de tratamento e nós fomos padronizando, aprendendo ao longo do tempo. Então, foi um aprendizado duríssimo, um aprendizado acompanhando mortes, não diferente da AIDS. A AIDS começou em 81, 82, naquele momento nós não sabíamos as formas de transmissão, nós não sabíamos nem que eram vírus e não tínhamos como diagnosticar. E o tratamento forte contra o HIV AIDS surgiu em 1996. Até uma referência ao ex-presidente Sarney, naquele momento presente do Senado, foi o presidente Sarney que fez a lei, que obrigou o Brasil a fornecer gratuitamente medicamentos para a AIDS a todos os brasileiros. Foi promulgado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e virou um exemplo para o mundo inteiro. Então, epidemia é isso. Você aprende, perde e ganha e até que você tenha a solução. Qual é a solução? De prevenção é vacina. As doenças, elas são conduzidas de uma forma adequada através da prevenção. e a melhor forma de prevenção é a vacina. Agora, chegando os antivirais específicos contra o COVID, os imunomoduladores e as drogas anti-inflamatórias. Estamos, no momento melhor, caminhando para uma solução mais a breve tempo do COVID. Bem, doutor Davi, temos aqui uma terceira questão. em relação ao recrudescimento da COVID-19 em alguns países da Europa e da Ásia. O senhor não recomenda que se persista no Brasil com as medidas de distanciamento social e de proteção individual? É o que nós chamamos dentro da epidemiologia, são medidas de contenção. Não chego a ser não, porque há já em algumas áreas que já te falaram, nessa abertura mais discriminada, quer dizer, eu acho que nós devíamos ter, continuar com o nosso cuidado aqui, com essas medidas básicas, protetivas, enquanto avançamos um pouco mais na vacinação. Estou plenamente de acordo com o senhor. no dia 26 de fevereiro de 2020, o governador João Dória me convidou para montar o centro de contingência aqui do estado de São Paulo. Então, eu montei, dirigi e participo até hoje, agora se tornou uma comissão, comitê científico de apoio ao secretário e ao governo. E, do primeiro momento, nós já elencamos medidas de contenção. E eu não tenho nenhuma dúvida afirmar que graças a esse movimento, nós conseguimos aqui no estado de São Paulo, retardar a chegada da epidemia. No interior, nós conseguimos que as pessoas entendessem e eu afirmo que muitas medidas foram poupadas graças a essas medidas de contenção, que é o distanciamento social e o uso de máscara. O uso de máscara, no começo, era um uso até discutível por conta da eficácia e por não ter máscara. Os profissionais da saúde não tinham máscara e tal. Naquele momento foi mais difícil, hoje é um bem já adquirido, que eu entendo até que se incorpore. Aqui no estado de São Paulo, hoje, há poucos minutos atrás, o comitê científico fez uma nota sugerindo ao governador que não abra mão do uso de máscara em ambientes abertos a partir do dia 11 de dezembro. nós entendemos que havia essa proposta por conta de nós termos alcançado vários indicadores. Aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, tem mais de 85% das pessoas completamente vacinadas. Na cidade de São Paulo, praticamente 100%. Caiu muito o número de internados, diminuiu muito o número de mortos, mas nós achamos que ainda não é tempo de abrandar medidas, principalmente que nós estamos próximos às festas de final de ano e o Carnaval, onde seguramente nós sempre temos grandes aglomerações. Então, é prudente que nós consigamos manter essas medidas de proteção, tanto o distanciamento social, não aglomeração e o uso de massa. Agora, para a situação mais atual de hoje, o ômicron, o B 11.529, variante da COVID-19, originária da África do Sul, apresenta sintomas leves, mas incomuns. O senhor acredita que esses pacientes possam evoluir para formas graves ou críticas ou ainda é um pouco cedo, mas nós já temos, o senhor já tem uma posição sobre isso? É um tema que exige cautela. Eu quero dar como exemplo o que aconteceu com a variante Delta. Havia uma grande apreensão no país pela chegada da variante Delta que, em algum momento, se responsabilizou por 100% das amostras testadas aqui no Brasil. O que aconteceu com a Delta no Brasil? Praticamente nada. Por quê? Eu tenho alguns motivos, na minha opinião, que atestam o que aconteceu. Primeiro, é que nós sofremos muito com a cepa gama. Atingiu muitos brasileiros e muitos ficaram com uma imunidade já desperta por conta da gama. Segundo, porque nós avançamos na vacinação e o Brasil tem tido competência na vacinação. A partir do momento que nós tivemos a vacina, nós vacinamos muitas pessoas. E agora, essa nova cepa, eu acho que nós temos que ter cautela. As primeiras informações que chegam da APE é que seria uma doença mais infectante, mas com sintomas mais leves. É claro, e tem coisas que são conceituais. Eu fico, às vezes, abismato. Desde que se conhece vírus, nós sabemos que os vírus são mutáveis, que existem alterações genômicas. O que tem diferente de agora para 100 anos atrás? Primeiro, a facilidade de transmissão. Eu tenho um diapositivo que no próximo momento eu vou mostrar, que são o momento onde é fotografado os voos aéreos no mundo inteiro. É uma coisa impressionante o que tem voos durante 24 horas no mundo inteiro. O que eu estou dizendo? Que as pessoas vão de um lugar para outro em poucas horas. Há não muitos anos atrás, o indivíduo para vir da Europa para o Brasil e vinha de navio. Meus parentes vieram de outros países e demoraram 30 dias para chegar no Brasil por conta de uma viagem longa de navio. Hoje, em 12 horas, 8 horas, você sai de um continente e vai para outro. Então, esse primeiro, esse movimento de vai e vem aumenta a transmissibilidade. O segundo ponto é que nós melhoramos muito o diagnóstico e a genotipagem. Então, vírus muda mesmo. Só olhar o vírus influenza, o vírus da límpia. Então, não há novidade nessas mutações. Ah, mas esse vírus atual tem mais de 50 mutações. e outros terão. E o coronavírus não acaba nessa epidemia. Não se iniciou com o Covid-2. Então, muita cautela. Nós precisamos olhar com atenção, acompanhar o dia a dia do mundo. E, claro, nunca custa ser preventivos. Continuar com as medidas de distanciamento, continuar com prudência, diminuir as aglomerações e esperar para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Obrigado, doutor Davi. Nós temos uma pergunta aqui da professora Ângela Faical, bióloga, imunologista, professora doutora imunologista e nossa professora aqui da Universidade de Sião. Ela pergunta, senhor, eu gostaria de saber se a sua opinião sobre as medidas atuais de manejo da pandemia em relação a nova variante do SARS-CoV-2, o Omicron, e prováveis variantes futuras de maior transmissibilidade. Eu acho que, de certa forma, o senhor já respondeu a essa pergunta com a sua colocação. Eu vou me referir que eu acho importante. O que se espera de resposta com uma nova variante? Primeiro, se ela é mais infectante e transmissível. Segundo, se ela é mais mórbida e mais letal. E terceiro, se as vacinas disponíveis são têm competência para fazer a prevenção à semelhança de outras mutações que já ocorreram? São essas três respostas. Então, parece que essa cepa, na África, ela foi mais transmissível, mas foi menos mórbida e menos letal. Então, é aguardar um pouquinho para ver como ela vai se portar na América Latina e especialmente no Brasil. muito bem. Temos aqui também uma pergunta do doutor Edu Springer, pneumologista, professor também doutor do nosso curso de medicina do SEU. Os resultados de estudos com anticorpos monoclonais já justificam o seu uso no Brasil? É, o anticorpo monoclonal sem dúvida é um avanço. e tanto os anticorpos monoclonais já tem quatro autorizados aqui no Brasil como os antivirais que vêm por aí são avanços. O limite é o custo. Seguramente eles são muito onerosos e de difícil acesso para a grande maioria dos brasileiros. Sistema único de saúde eu acho que vai ter dificuldade de incorporar. E aí, professor José Márcio, nós vamos viver o que nós dois vivemos durante muitos anos que é a judicialização. Então, o Estado não tem como fazer a compra do Estado eu falo Estado como um todo. O cidadão se baseia na Constituição que é direito do povo e obrigação do Estado e ele judicializa. E aí é um problema enorme porque você cria a fila da judicialização. E normalmente o secretário tanto do município como do Estado não faz parte do orçamento esta judicialização. Mas é o que eu mais ou menos prevenjo que vai acontecer. Se nós não conseguirmos lidar com isso preventivamente e nós tivermos a oportunidade de acesso tanto aos anticorpos monoclonais como aos antivirais no final vai acontecer o que já aconteceu em outras doenças que é a judicialização. mas sem dúvida é só o avanço. Bom, Davi, nós estamos próximos aqui do tempo que o senhor nos concedeu aqui. Apenas me pediria fazer mais uma pergunta também da professora Fajal. Se o senhor acredita que nós, que o Brasil também está em brincada nessa pergunta o senhor terminou de responder. Mas o senhor acredita que teremos o Brasil ter essa capacidade técnica para a produção desses imunobiológicos, por exemplo, como as gambagogulinas ou próprios anticorpos monoclonais? Capacidade técnica que eu não tenho a menor dúvida. Inclusive o Instituto Butantan que eu conheço muito bem e o atual diretor Dimas Covas que eu que indiquei é um instituto à semelhança do Flamandinhos com muita competência. Agora, tem uma coisa que eu acho fundamental, professor, que é o investimento em ciência. Ciência, pesquisa, você não cria de uma hora para a outra. Você tem que ter estratégia, você tem que ter tempo, você tem que ter formação. Então, qualquer descuido no financiamento da pesquisa, você vai pagar a conta para frente. Competência para a ciência brasileira não falta. Muitas vezes carece de recursos e esse é um momento que eu entendo como extremamente importante para que se invista tanto o investimento público como o privado na busca de novos medicamentos e novos imunizantes. Olha o que aconteceu. Em 11 meses nós tivemos uma vacina. E por que nós tivemos uma vacina em 11 meses? Nós pulamos passos das pesquisas? Não. É que isto vinha sendo feito ao longo dos últimos anos. A indústria não foi surpreendida. Ela vinha vindo e deu uma resposta muito rápida. E deu uma resposta muito rápida por quê? Porque teve investimento. É só olhar se aconteceu nos Estados Unidos. os Estados Unidos investiram maciçamente na busca de vacinas. Outros países da Europa também, inclusive a Índia. Então, eu acredito muito na ciência brasileira, mas até um apelo que não se corte investimentos nessa ciência. Porque para você retomar é muito difícil. E com um agravo muito importante que nós estamos vendo. as nossas cabeças, principalmente os nossos jovens cientistas, estão indo embora no Brasil. Então, tem que ver uma política rápida para que esses indivíduos tão bem formados continuem no país. Esse programa é um programa que eu acho que é um programa indiscutível, inadiável, que nós temos que continuar investindo em pesquisa. eu fico muito animado no vídeo que antecedeu a nossa fala de ver que o grupo seu, ele se preocupa com isso. Eu acho que é assim mesmo. Quem tem a responsabilidade de dirigir uma universidade tem que se preocupar com o ensino, com a pesquisa, tem que se preocupar com a extensão e tem que se preocupar hoje mais do que nunca com os programas à distância. eu vejo que o complexo universitário se mantém essa preocupação. Aqui uma última pergunta da coordenadora do curso de medicina da Uniuro em Brasília, o professor André Amoras, me pergunta o senhor acha que nós não podíamos saber ter avançado um pouco mais nessa testagem, de certa forma, aquela pergunta que eu fiz sobre a atenção primária. Essa questão dessa testagem massa, parece esse diagnóstico precoce da doença. Aliás, uma coisa que eu acredito que a Alemanha fez muito bem, nos países que fez bem isso foi a Alemanha e também a Coreia do Sul. eu também acho que devia testar muito mais. Mas tem algo que precisa ser dito. Eu, por vários motivos, eu conheço a periferia do país, conheço a periferia do Estado, eu já fui para muitos lugares no interior do Brasil, não é simples. Tanto a testagem, chegada de vacina, este é um país continental com diferenças imensas, eu não falo nem diferenças sociais, mas logísticas. Quem conhece o Estado do Amazonas vê as dificuldades que existem de ir de um lugar para o outro, as longas viagens de barco, então, não é simples. É dizer, eu costumo brincar, meu professor, que saúde, tem muita gente que fala de saúde, sentados numa cadeira atrás de uma mesa. Agora, na hora que você vai, pega uma caneta, se responsabiliza por decisões, não é muito simples. Então, precisa conhecer bem o Brasil para entender como fazer. Por exemplo, eu, quando o coordenador aqui do Centro de Contingência, me diziam, tem que fazer lockdown. Não é simples fazer lockdown num país como o Brasil. Só, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, entram na cidade de São Paulo mais de 1.100 ruas. Você está num município, atravessa a rua, está no outro. E São Paulo não é brincadeira. São Paulo tem 645 municípios. Então, a despeito de eu ser totalmente a favor do aumento de prestágio, eu também reconheço as dificuldades. Agradecemos imensamente as respostas a todas as colocações que aqui foram feitas e sempre respostas bem consistentes e brilhantes e a seu estilo. Agora, eu colocaria aqui, ficaria esse espaço à disposição do senhor que deseja fazer mais alguma colocação final a toda essa doença que o senhor está tendo aqui. Tem muitas pessoas aqui nos acompanhando pelo chat. primeiro um agradecimento à professora Adriana, ao senhor, professor José Márcio, a todos os reitores, professores, o corpo dissente, os funcionários do grupo do seu, me dá a honra e o prazer de poder participar. Segundo, que nós vamos estar outras vezes juntos e eu acho que isso é muito importante. Aqui nós estamos fazendo uma troca de informações. Nós temos muito o que aprender com outros estados como nós também podemos ajudar. então eu acho que essa troca de informações ela é muito interessante e para mim no meio desta pandemia poder estar falando com todos vocês é muito importante. Me sinto muito honrado, muito gratificado de ter essa oportunidade. Então eu quero que todos tenham um ótimo dia. Quero renovar a estima e uma palavra que é fundamental algumas palavras. A primeira é saúde. Segundo, algo que eu vi muito durante essa pandemia foi a generosidade. Terceiro, a compaixão. E o que é fundamental entre tudo isso é a fé. Então eu acho que esses são valores. As gerações passam. Eu, o professor José Márcio, estamos passando. Mas os nossos valores continuam. Obrigado, doutor Avima. Boa tarde para o senhor. Feliz Natal aproveitando para o senhor e toda a sua família, para os amigos aí de São Paulo, nossos professores. Muito obrigado e rapidamente eu vou visitá-los. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Oi, professor. Com licença. A Universidade Selma se parece cada vez mais com o seu futuro. Vestibular de Medicina Universidade Selma Faça prova presencial ou use sua nota do Enem. E aí para o senhor e eu e a e Legenda por Sônia Ruberti